Muitos são ainda jovens, vítimas do alcoolismo e da droga, mas a maioria tem mais de 40 anos, homens e mulheres. Deambulam de um lado para o outro nas ruas do Fluchal, dormem onde calha. Durante o dia preferem ficar junto da abundância, junto ao mercado, ao sabor do cheiro das frutas, dos legumes, do peixe e das flores. É este o retrato tipo dos sem-abrigo na Madeira. Geralmente tomam apenas uma refeição por dia, um almoço, na sopa dos pobres. Aos domingos e feriados têm de se remediar de outra forma, porque a sopa está encerrada. Vem às 6h e 20hs. Onde é que estou-me a ir comer? Estou com as ouroes. Vai lá todos os dias? Sim, senhor. Mas ao sábado, ao domingo e aos feriados? Aos domingos e feriados não vou. Hoje, por exemplo, está encerrado, não é? Está fechado. Onde é que você vai comer? Olha, do que puder. Alguém que puder, do que puder. Já comeu? Mas eu fiz café e pão. Café e pão? Quem é que lhe deu? Dei a irmã lá em cima, olha o que é que lhe deu. As pessoas geralmente dão-lhe alimentos? As pessoas dão-lhe alimentos, geralmente? Dão, quando eles têm, quando não têm, então. E se não dão, passa fome. A senhora passa fome. A Sopa dos Pobres é uma instituição de solidariedade privada que vive de alguns apoios. É também conhecida pela Sopa do Cardoso, em honra do seu fundador, o senhor Cardoso, tio do presidente do governo regional da Madeira, Alberto João Jardim. A Sopa do Cardoso, em honra do seu fundador, o senhor Cardoso, em honra do seu fundador, o senhor Cardoso, em honra do seu fundador.